Eu invadi um quarto de um gamer para mostrar vários gadgets próprios para gamers, mas que serve muito bem para você trabalhar com mais eficiência e melhor. E uma das coisas que eu vi aqui muito interessantes é esse suporte para fone. Então, se você trabalha, por exemplo, fazendo videoconferência muito com fone de ouvido, microfone no fone de ouvido, você coloca esse suporte aqui, você pode mudar de cor aqui embaixo para combinar com a cor do seu escritório, por exemplo. Coloca o fone de ouvido aqui em cima, deixa ele descansando. Ele tem alguns diferenciais. Além de eu poder entrar no software e mudar de cor para a cor que eu quiser aqui dele e do mouse da mesma marca, eu posso também, eu tenho duas entradas USB, onde eu posso ligar o meu fone de ouvido, em vez de ligar no computador, ligo aqui o fone de ouvido para transmitir áudio, ou deixar carregando o fone de ouvido sem fio, carregando a bateria dele aqui. Então, eu ligo isso no computador e ele tem duas saídas USB. Posso até colocar um pendrive aqui que o computador vai ler. Então, o suportezinho que eu coloco, tem que ter espaço na mesa, coloco em algum lugar aqui, coloco o fone de ouvido, deixo ele descansando, carregando ou carregando até meu próprio celular aqui nesse suporte. Custa 59 dólares lá fora e aqui no Brasil em torno de R$290. Acho que vale a pena. A estrutura dele é rígida, bem sólida, parece ser de ótima qualidade. A marca é Corsair e eu acho que vale muito a pena. Antes de acabar o vídeo, se inscreva no meu canal, clique no sininho e clique em curtir. Eu estou te esperando no próximo vídeo com mais gadgets, mais tecnologias para você usar no seu dia a dia e no seu trabalho. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho